Vai se mudar e descobriu que o antigo inquilino deixou as contas de luz atrasadas? Não precisa se preocupar. Segundo a resolução milda Aneel, a distribuidora não pode cobrar o valor do novo morador como condição para mudar a titularidade. A empresa também não pode exigir que seja assinado qualquer documento que responsabilize o novo inquilino pela quitação da dívida. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica